Olá amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre treino esportivo e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira de Liga dos Campeões, Libertadores Sul-Americana e Série B do Brasileirão. Terminei agora há pouco, estou gravando um pouquinho mais tarde porque eu queria comentar um pouco sobre o jogo do Liverpool. Foi um jogo onde o Liverpool não jogou na primeira etapa, foi extremamente surpreendido pelo primeiro gol cedo do Vigia Real. Tirou o Liverpool dos trilhos, o Liverpool sentiu muito emocionalmente, o mercado corrigiu bastante a ódio do Liverpool depois do primeiro gol que foi onde o Liverpool mais sentiu. O Liverpool chegou ao segundo gol próximo dos 40 minutos do primeiro tempo e o jogo foi assim para o intervalo e a gente já esperava uma melhora do Liverpool e a expectativa era qual seria o comportamento do Vila Real. Será que ele iria de novo continuar indo para cima do Liverpool? Será que ele teria fôlego para fazer o que ele fez no primeiro tempo? Ou ele faria um jogo parecido, já que ele tinha devolvido os 2x0, ele faria um jogo parecido com o que ele está mais acostumado, que é chamar o adversário para cima e contra-atacar. E o Liverpool, será que conseguiria melhorar? Será que o perde-pressiona e começaria a funcionar? Porque no primeiro tempo não funcionou. Será que o Liverpool pararia de errar tantos passos como errou no primeiro tempo? E as respostas vieram logo no início do segundo. O Vila Real veio para trás com muita força, chamou o Liverpool para cima e o Liverpool começou a melhorar no perde-pressiona, começou a compactar mais no campo ofensivo. O Liverpool marcou o 2x1. E foi visível também a queda emocional do Vila Real ao longo desses minutos entre o primeiro gol do Liverpool e o segundo. O Luiz Dias acabou fazendo o gol de empate e depois o emocional do Vila Real já tinha ido embora. Já estava praticamente no chão. Um time que tinha vencido o primeiro tempo por 2x0 tomou 2 no segundo. viu a classificação ou a tentativa de classificação praticamente indo embora. Voltou a ter que ir para cima, mas não conseguiu. Parecia realmente que não tinha mais emocional para isso. E acabou numa dessas estocadas o Mané fazendo o terceiro gol, a virada do Liverpool por 3x2. Teve chance de golear o Liverpool. Eu trabalhei no primeiro tempo em lay ao Liverpool logo depois do primeiro gol, que eu vi aquele momento de dificuldade do Liverpool no match odds. e trabalhei o mercado de gols na segunda parte. Fui buscar 3 gols no segundo tempo. Não é comum eu fazer isso, mas pela situação do jogo eu acabei fazendo. E consegui encontrar os gols que eu estava buscando. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Foi um dia difícil no primeiro tempo de se encontrar oportunidade. Confesso que não era uma situação muito fácil de ficar, leia o time do Liverpool. é um time que pode te contra-atacar e te, obviamente, colocar um gol contra a posição muito fácil. Mas o mercado, apesar de ser um time inglês, o mercado pesa bastante as odds inglesas. O mercado concordou comigo e o mercado foi subindo. Eu levei ali a odd do Liverpool de 3,40 até 4. Não parece tanto, mas me pagou muito bem. E depois o mercado de gols acabou complementando. Tá bom? Teve muita gente que pegou a virada do Liverpool lá no Discord do Leitura cheio. Parabéns para o pessoal. Eu não tive essa percepção de buscar a virada do Liverpool porque eu achei que o Liverpool não precisava virar o jogo. E até realmente não tinha essa necessidade para se classificar. Mas o vídeo real realmente tomou um tombo muito grande emocional. Foi um jogo emocional muito forte. Enfim, vamos falar. Eu falei demais. Vamos falar sobre esse dia de quarta-feira. Deixa eu convidar você antes da gente começar para se inscrever nesse canal. Se você gosta desse tipo de vídeo de planejamento diário. Principalmente aqui para o cenário de trade. Mesmo que você não seja um trader, que você seja um panter, que você seja um apostador recreativo. Vai ser muito bem-vindo nesse canal. Pode chegar. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. E claro, deixar o like nesse vídeo que ajuda bastante a divulgar para mais pessoas. E claro, não esqueça de participar da promoção da minha parceira Betfair. Que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Para você estar concorrendo a uma banca de R$30,00 todos os dias nas edições aqui do Bom Dia Mercado. Você concorre a uma banca de R$30,00. Já foram quase R$2.500,00 em bancas distribuídas. Tá bom? Então participa aí nos comentários também. Vamos embora? Real Madrid e Manchester City. Temos aqui, como a gente já falou, no jogo de ida. O maior campeão de todos os tempos da Champions League contra o City. Que ainda não tem nenhum título. Primeiro jogo talvez tenha sido o melhor jogo da temporada na Champions. O melhor tinha sido antes disso o 3x3 do Liverpool com o Benfica. Lá em Anfield foi realmente um jogo espetacular. O Liverpool já tinha vencido o primeiro jogo por 3x1. E o segundo jogo o Benfica arrancou um empate no 3x3. Foi muito bom de se assistir. Agora, City Real surpreendeu. Eu acho que qualquer expectativa foi um jogo espetacular. Quando parecia que o City iria golear o jogo, o Real Madrid ressurgiu das cinzas. Gol do Benzema. Golace do Vinícius Júnior. Deixando o Fernandinho sem pai, sem mãe. Enfim, foi um jogo espetacular. Então, assim, é muito difícil vir para esse jogo e não imaginar de novo um cenário para gols. E é comum de acontecer nessas edições da Champions. O Real Madrid, mesmo precisando do resultado, não jogar bem nos primeiros minutos em casa. Foi assim, os primeiros 60 minutos contra o PSG, o Real Madrid não jogou tão bem. O Real Madrid resolveu nos minutos finais. E ali fez lá, se eu não me engano, foi 2x1 ou 3x1. No jogo contra o Chelsea, mesmo já tendo vencido na Inglaterra, o time também não começou bem na Espanha e tomou um 3x0 do Chelsea logo no início. Ou seja, o Real Madrid teve que fazer um gol no final para poder levar o jogo para a prorrogação. E depois o Benzema resolveu na prorrogação um passe do Vinícius Júnior. Então, o Real Madrid não costuma começar muito bem. Já o City tem essa mania de começar muito bem os jogos. Vai para cima com muita explosão. Então, talvez, exista uma possibilidade da gente trabalhar o Matt Odds aqui em lei real no início do jogo. Mas, para isso acontecer, é preciso ter um controle muito grande do que está acontecendo no jogo. O City tem que estar com um controle muito grande de marcação, porque o Real tem uma grande arma do contra-ataque. O Real Madrid não se importa de ter que se defender e contra-atacar. Inclusive, ganhou a La Liga na semana passada. Essa semana ainda foi no final de semana agora, que foi campeão depois da vitória contra o Espanhol. Jogando muito assim, de forma reativa. Não necessariamente o Real Madrid tinha que propor jogo. Claro que contra times menores ali na Espanha, ele teve que fazer isso. Mas, na maioria das vezes, o Real Madrid foi de forma reativa. E existe uma coisa no Real Madrid que é dele. E a gente, às vezes, fica se perguntando como. Que é o entrosamento entre o Vini e o Benzema e a capacidade de ser efetivo. O Real Madrid não precisa de muitas chances para marcar. É comum você ver um replay do jogo do Real Madrid. Por exemplo, o próprio jogo do Real Madrid contra o Chelsea. Se o Real Madrid não chegou muitas vezes contra o Chelsea na Inglaterra e fez os gols que precisava. O Real Madrid não chegou tantas vezes assim contra o City na Inglaterra e fez os gols que precisava. O Benzema fez um, depois o Vinicius fez outro. Então, o Real Madrid é muito efetivo. Na Espanha, a gente viu isso também. Depois que ele empatou o jogo contra o PSG, o PSG sentiu demais e o Real Madrid já foi lá e colocou mais dois em cima. Então, é um time muito efetivo. Então, é muito difícil a gente colocar o Real Madrid como um azarão. Ou falar que o Real Madrid já está eliminado porque perdeu fora de casa. Pelo contrário, para mim esse jogo está muito aberto. E essa posição em lei real, ela passa muito por esse risco de estar contra um time muito bom de contra-ataque e extremamente efetivo. Então, é uma suposição. É um cenário que eu estou criando. E ele só vai ser colocado em prática se o Real Madrid não estiver conseguindo sair da pressão do City. O perde e pressiona o que o City gosta de fazer e faz muito bem na Inglaterra. Óbvio, uma hora isso pode não funcionar. Aí eu estou olhando para o jogo, eu estou vendo que o City está compactado, não está deixando o Real Madrid respirar. Eu estou lei ao Real. Pode acontecer assim como aconteceu na Inglaterra do Vinicius Júnior. Dar um drible de corpo no Fernandinho, por exemplo, e fazer o gol e você tomar um gol contra a posição. E lembre-se, trade é isso. É prejuízo e lucro. Não adianta querer cortar todos os lados, querer se cercar de qualquer maneira, criar um método que você não toma prejuízo. Não existe. Então, o importante é estar em boas posições, em posições de valor, em cotações dentro da sua metodologia, óbvio. Mas mesmo assim, vai ter cenário, mesmo o cenário perfeito, onde você vai tomar prejuízo. Desde que você não esteja fazendo besteira, inventando moda, não fazendo arroz com feijão. Aí não tem problema nenhum tomar prejuízo. Tem muita gente que eu vejo aqui nos comentários até. Eu leio quase todos os comentários de vocês. Eu vejo gente falando, nossa, mas eu entrei no overlimit e não saiu o gol. Cara, isso é a coisa mais comum de se acontecer. Principalmente no mercado de gols. No match odds, às vezes na situação que você costuma trabalhar, eu tenho uma metodologia muito mais tranquila no match odds. Muito mais, como é que eu vou dizer, conservadora. Mesmo assim, eu tomo gols. Então, não existe essa coisa de não tomar. Mas a minha ideia inicial é vir trabalhar um lei Real Madrid caso o Real entre mal e o City comece muito bem. A minha ideia de trabalhar e ler o Real Madrid vai completamente por água abaixo se o jogo começar a ser aquela trocação que foi, por exemplo, o segundo tempo de Vila Real e Liverpool hoje. Ou que foi, em alguns momentos, esse jogo na Inglaterra entre City 4 e Real Madrid 3. Então, começou a trocação, eu sei que o City tem uma boa velocidade também para jogar em contra-ataque. E eu sei que o Real Madrid é extremamente forte nesse fundamento. Situações que eu gostaria de ficar de olho nas bolas paradas do City. A gente vai dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. O City tem 15 gols marcados até o momento na Premier League nesse fundamento. E o Real Madrid, óbvio, não é um time que toma tanto gol nesse fundamento. Tem ali zagueiros muito bons, mas o City tem se destacado muito nesse tipo de fundamento e é muito bom observar isso. Dá uma olhada aqui nos gols de contra-ataque do Real Madrid esse ano. É um número expressivo para esse tipo de fundamento. Esses são dados da La Liga e da Premier League. A gente tem, obviamente, que levar isso em consideração um pouco menos do que em relação a... Se eu estivesse falando do Real Madrid contra um Barcelona ou um City contra o Liverpool, porque aqui são cenários diferentes. E, principalmente, porque a gente envolve aqui o jogo final do mata-mata, que é só o mata. A gente teve um exemplo do City contra o Atlético de Madrid na última partida. O jogo da volta, e o City tinha ganhado na Inglaterra por 1x0, o gol do De Bruyne. Um cenário diferente. O City se apresentando como um time defensivo, fazendo o tempo passar, fazendo cera. E isso a gente não tinha visto. E para a gente, óbvio, é uma situação um pouco estranha. Só que dá para sentir que o City está mais encorpado, quer ser um time que ganha, quer ser um time que quer criar camisa, que quer criar casca. E, sinceramente, eu não vejo mal nisso. Porque, por várias vezes, o Real Madrid já ganha competições assim. Falta para o City essa... Como é que eu vou dizer uma palavra? Falta esse tato de entender quando é para se expor e quando é para ficar no seu campo. Quando é para jogar no contra-ataque. E eu senti muita falta disso no ano passado na final do City contra o Chelsea. Quando o Chelsea fez um gol no City e parecia que o City não tinha repertório para devolver, para virar o jogo, para empatar o jogo. Parecia que ele só sabia jogar de um jeito. E, infelizmente, não conseguiu vencer. E esse ano eu já vejo uma mudança muito grande, principalmente nos jogos de Champions do City, querendo ser um pouco mais conservador em alguns momentos, jogando de uma maneira um pouco diferente. E eu gosto disso, tá? Inicialmente, eu venho com essa expectativa. Buscar um Lei Real Madrid caso o Real Madrid seja mal, ou trabalhar o mercado de gols caso o time do Real comece a fazer trocação o tempo todo. Existe um fator aqui emocional, já que a gente veio falando de emocional no primeiro jogo que eu comentei antes, né? Do jogo do Vila Real. Existe um fator emocional aqui que precisa ser levado em consideração. Nessa Champions, o City ainda não foi exposto ao emocional que costuma ser, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês acompanham o City há tanto tempo assim, mas nas últimas temporadas, o City entregou vagas para times que não eram tão superiores. O City perdeu para o Tottenham. Aquele Tottenham que foi para a final com o Liverpool e não deu trabalho nenhum para o Liverpool. E aquele Tottenham era um azarão jogando contra o time do City. E mesmo assim, o City acabou eliminado. Depois, o City foi eliminado pelo Lyon. E o Lyon não era nenhum bicho-papom naquela época também. Era um time que, completamente azarão, foi eliminado depois pelo Bayern de Munique. E o Bayern foi para a final e venceu o PSG. Também, o City roubou dos ricos para entregar dos pobres, né? Eliminou, se eu não me engano, naquela temporada ele eliminou o Real, nas oitavas, e entregou para o Lyon nas quartas. Se eu não estou enganado, foi isso. Então, eu estou curioso para saber como o City vai se comportar caso ele saia atrás do placar. Caso ele tenha 2x0 contra a posição. Porque pode ser que aconteça, mesmo o Guardiola estando com uma cabeça diferente, tratando os jogos de Champions de uma forma mais robusta, tendo mais cartas na manga. Pode ser que aconteça com o City, o que aconteceu nas outras temporadas, que é a pressão pela vitória. Isso aconteceu com o PSG, por exemplo, várias vezes. A pressão cria-se, né? Uma pressão muito grande pela vitória e uma situação adversa faz o time desmoronar. Isso pode acontecer. O Real Madrid pode sim punir o City, caso o Real Madrid veja que o City está cambaleando. Já viu em luta? O cara toma uma porrada na cara ali e começa a ficar meio grogue, e aí o adversário vai para cima com tudo. E o Real Madrid, falando de peso de camisa, a gente não precisa nem comentar, tá? Eu acho o City favorito. Eu acho que o City deve vencer esse jogo. Eu acho que é um jogo para gols também, mas o City pode vencer esse jogo. O que vai, e se o City for eliminado, eu acredito que o que vai eliminar o City é o fator emocional. É caso o Real Madrid puna o City num contra-ataque e o City não consiga responder e o Real Madrid comece a subir em cima ali, a montar, como a gente fala, no City. E a situação vai ficar complicada. Tendo visto o City nas últimas temporadas de Champions cedendo classificação para equipes inferiores, e eu acho que isso pode sim vir à tona, então eu acredito que você pode adicionar isso aí no seu caderno e ficar de olho na questão emocional do City. Hoje o Liverpool me mostrou, numa janela de tempo, uma fragilidade emocional muito grande, onde a cotação do Liverpool corrigiu muito e eu estava dentro. Não é fácil estar dentro do Liverpool, contra o Liverpool, mas era uma situação de leitura que eu consegui enxergar. Pode ser que acontecesse com o City e a gente tem que ficar de olho, porque como essa odd do City é 2,10, 2,20 mais ou menos, aqui ó, caso o City tome o primeiro gol e eu sinta que existiu ali uma pressão emocional muito grande, que eles não estão respondendo bem, essa odd do City não vai estar tão alta depois do gol, porque o mercado pesa muito as odds dos times ingleses, e eu posso ter uma oportunidade para fazer essa correção em lei ao City mesmo depois do primeiro gol. Mesma coisa vale para um back real, tá? É muito difícil traçar um cenário e eu falar para você assim, ó, vai acontecer tal coisa. É impossível. Hoje, por exemplo, o Vila Real começou metendo dois gols e eu não estava com esse cenário na cabeça. Mas o mais provável é que a gente tenha um jogo para gols, porque o Real Madrid deve jogar num contra-ataque. Por mais que o Real Madrid precise vencer o City, eu acho muito difícil o City entrar para contra-atacar, o City vai entrar para ter a bola, para tentar editar o jogo, e isso pode desencadear num jogo de trocação, tá? Se for um jogo de trocação, vou estar no mercado de gols, que foi o que aconteceu no segundo tempo hoje do jogo do Livro. Se for um jogo de um time só, que seja o City, saber dosar o risco em estar contra o Real, porque o Real Madrid tem os contra-ataques e tomar um gol contra não é uma situação improvável. Pode acontecer até com uma frequência, tá bom? Então saber dosar o risco. Para quem vai trabalhar esse jogo e não tem conta na Betfair, a Betfair está oferecendo de novo aquela promoção de ambas marcam no jogo entre Real e City. O primeiro jogo, a cotação era 18, né? Como eles viram que é bem provável que isso aconteça, eles colocaram a 15. Agora, se você não tem conta na Betfair, você pode usar o link aqui embaixo. Lembrando que para participar do sorteio aqui da banca de 30 reais, você precisa ter uma conta na Betfair e estar inscrito aqui no canal, tá bom? Então fica assim, difícil, jogo difícil. O City venceu o primeiro jogo por rota 3, eu imagino uma classificação do City, mas a questão emocional pode decidir esse jogo, como decidiu o jogo hoje do Liverpool. Vamos saber interpretar o macro também. Não é só time, não é seu peso de camisa, não é seu elenco, não é sua qualidade. Tem também a pressão. Eu acho que hoje, comparativo entre PSG e City, pressão pela Champions, como o PSG, ele está cagando e andando, com perdão da palavra, para o campeonato francês, ele ganha de qualquer jeito, ele acaba tendo a pressão só da Champions. Eu acho que facilita muito para o City, porque ele tem que manter um nível tão grande na Premier League, tão grande para disputar com o Liverpool, que ele acaba respondendo muito bem na Champions. Eu acho que vai chegar um momento, pode não ser desse ano, mas aqui, provavelmente duas, três temporadas para frente, o City vai acabar ganhando essa Champions. Não sei se vai ser com o Guardiola ainda, vamos ver. Mas é um jogo bem complicado. Tá bom? Para mim, classifica o time do City, mas a gente nunca pode duvidar do Real, e da sua história e sua camisa dentro do Bernabeu. Tá bom? Libertadores da América. Temos o Flamengo fora de casa contra o Tajeres. Modo do Flamengo a 1,80. Primeiro jogo entre eles, se eu não me engano, o Flamengo venceu por 3 a 1 em casa. Jogo... Eu vim com a mesma sensação para o jogo do Católica. Lembra que eu falei que eu estava imaginando um jogo para gols? E trabalhei gols naquele jogo. E eu venho com a mesma sensação aqui. Eu não estou gostando da parte defensiva do Flamengo. Ainda é um time que tem que se organizar. E a parte ofensiva está melhorando. O Bruno Henrique voltou a jogar muito bem. O Gabigol tem feito seus gols. O Everton Ribeiro também está jogando muito bem. O Rascaí está jogando muito bem. Eu acho que isso aqui é jogo para gols. Para mim, eu vou ficar de olho por aqui nisso. Tá bom? Deixa eu só voltar ali na Champions, que eu esqueci de marcar aqui. Vou ficar de olho aqui nas bolas paradas. Inicialmente no mercado de match odds, para um lay-reper-equipe em campo. E caso eu não tenha mais segurança nisso daqui, eu posso ficar de olho em gols. Eu vou fazer os três ao mesmo tempo? Não. É só para eu me lembrar depois. E eu deixo esse planejamento, o link dele aqui na descrição. Tá bom? Corinthians Deportivo Cali. Eu estive na Arena Corinthians assistindo Corinthians e Boca. E olha, vou dizer para vocês, o que eu vi do Boca... Já vou falar do jogo do Boca aqui, mas olha, é complicado. Esse jogo aqui pode valer a liderança do grupo, né? O Deportivo Cali tem quatro pontos. O Corinthians tem seis. Seria muito bom se o Corinthians pelo menos empatasse aqui. Mas uma vitória seria um resultado ainda melhor. Gosto dessas cotações. Acho que é um jogo bom para a gente ficar de olho também no match odds. Nove horas já é um horário meio tarde para mim. Mas se eu fosse fazer, também faria match odds desde que a gente tem aqui, óbvio, uma liquidez bacana. Às nove também a gente tem o Always Ready, que é a maior altitude da Libertadores contra o Boca. Eu estou achando essa odd do Boca muito baixa. O Etel, não era para estar mais baixa ainda? Não, é porque a situação de altitude é complicada e o Boca, pelo que eu vi jogar, não está jogando tão bem. O Boca é o último colocado do grupo e essa altitude do Always Ready aqui vai complicar a vida do Boca, hein? Pode ser que não. Eu estou achando que isso é jogo para lei e Boca. Vamos ver. Eu, se eu fosse fazer, faria match odds e procuraria essa fragilidade do Boca Juniors aqui, tá? Só falei desse jogo mesmo porque está envolvendo o grupo do Corinthians. Eu não tenho acompanhado os outros jogos sem ser o dos brasileiros. Acho que o da Libertadores é isso, né? Colônia e Santa Fé, não. Serra Portenho, não. Olimpia e Penarol também, não. Pá, mão para frente. Solo americana, nós temos o Fluminense pegando o Junior Barranquilla. Esse é um jogo importante para o Flu, hein? Porque o Fluminense perdeu no jogo de ida para o Junior Barranquilla. O jogo foi, se eu não me engano, 3x0. Olha aí. O Fluminense não conseguiu vencer o Santa Fé em casa. Vocês não estão vendo aí porque o monitor aqui está meio grande. Mas nesse momento o Junior Barranquilla é o primeiro com 7. O Santa Fé é o segundo com 5. E o Fluminense tem 4. O Fluminense precisa vencer. Mas se não vencer, vai ficar complicado para se classificar aqui, viu? Vai ficar complicado. Afinal de contas, na Sul-Americana só classifica o primeiro colocado. Não é igual a Libertadores que tem a classificação do primeiro e do segundo, tá? Então isso é um confronto praticamente direto para o Fluminense. Precisa vencer para conseguir alcançar os sete pontos aqui do Barranquilla. E tem que fazer saldo também. Porque pode ser que depois o confronto direto decida essa classificação, tá? O Goianiense pega o Defensa e Justiça. O primeiro jogo entre eles na Argentina foi 1x0 para o Goianiense. A gente vem com uma expectativa também. E eu viria para uma expectativa de trabalhar gols, né? Deixa eu ver como é que está a situação do Defensa. Ó, o Defensa tem 3 pontos. Não pode mais se dar o luxo de não pontuar. Deve vir para cima, né? O Goianiense já tem um saldo de 4. E o Defensa com saldo de 0. Fez 4, tomou 4 gols. Me parece um joguinho para gols também, viu? Eu não ficaria de olho no Matiodes aqui, não. Eu gosto de um jogo para gols. O Barcelona não é aquele que a gente conhece. Esse aqui é o de Guayaquil contra o Lanús. Já falei de todos os brasileiros. Então é isso. A Série B nós temos o Novo Horizontino com o CRB. Eu consegui ver pela primeira vez um pouco do jogo do Novo Horizontino. Isso foi contra o Criciúma. Não me surpreendeu tanto, tá? Eu esperava um pouquinho mais. Os dois estão lá na parte de baixo da tabela. O Novo Horizontino com 3 pontos. O CRB com 1. Não estou entendendo essa cotação aqui, ó. Tão baixa do Novo Horizontino. Os dois estão na lanterna e vice-lanterna. Não é porque o CRB tem 3 derrotas e 1 empate que essa odd já tem que estar abaixo de 2. Isso aqui para mim tem uma odd equivocada. Se eu fosse fazer Matiodes, eu trabalharia algo aqui em lei ao Novo Horizontino, tá? Procuraria leitura, óbvio. E o CSA com Criciúma. Esses dois aqui do CSA eu não consegui acompanhar jogo nenhum. Um empate, dois empates, uma derrota e uma vitória. Né? Se você está muito distante para comentar alguma coisa também seria a situação para Matiodes. É isso, pessoal. Eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço. Não inventa. Faz o simples. Valeu? Valeu.